O tabaco é um exemplo de política pública com muito sucesso no Brasil, inclusive com reconhecimento internacional. Nós tínhamos uma prevalência, ou então a proporção de pessoas que fumavam tabaco em 1996 era de 36%. Nós temos feito pesquisas regulares e agora na pesquisa do Vigitel nas capitais brasileiras, nós verificamos que essa prevalência reduziu para 10,8%. Qual o segredo, então, desse sucesso e desse reconhecimento internacional? O Brasil tem um programa bastante estruturado. Em 2006, o Senado aprovou a entrada do Brasil na Convenção Quadro do Controle do Tabaco e nós temos, então, uma série de medidas, regulamentação, proibição da propaganda. Em 2011, foi, então, aprovada a lei dos ambientes livres do tabaco e ela foi regulamentada pela presidenta Dilma em 2014. A propaganda é proibida em todos os locais. Nós temos advertências nos maços e essa lei, inclusive, ampliou o espaço das advertências. Nós temos uma face do tabaco onde há advertências sanitárias. Nós temos a lateral e, a partir de 2016, 30% de uma outra face do maço de cigarro e de todos os produtos do tabaco, elas também terão advertências sanitárias. Existem evidências de que essas advertências, elas, de alguma forma, estimulam para que a pessoa pare de fumar e também inibem, especialmente, os jovens. Nós temos também um aumento da taxação do tabaco. O nosso cigarro, ele tem um preço mínimo, por lei, e também em torno de 85% do preço do tabaco é em relação a taxas. Com isso, aumenta o preço para o consumidor. Uma outra medida de grande importância é a oferta do tratamento para aqueles que querem parar de fumar. O Ministério da Saúde oferta em mais de 4 mil municípios, em quase todas as unidades de saúde, um tratamento que é multiprofissional e as pessoas, então, tendo desejo de parar de fumar, elas serão abordadas por essa equipe que, então, indicará a melhor forma que pode incluir desde a terapia de grupo, consultas e até mesmo medicamentos. Tudo isso é gratuito e para que a pessoa, o fumante, tenha acesso, basta ele procurar uma unidade de saúde e será indicado, então, o tratamento mais adequado a cada causa.